Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre o fiscal. O desempenho esperado das contas públicas brasileiras em 2024 tem piorado. Na última semana, o governo federal ampliou a projeção de déficit primário de R$ 27 bilhões para R$ 61 bilhões neste ano. Isso é um problema porque o crescimento acelerado das despesas públicas impõe desafios ao cumprimento do arcabouço fiscal. A conta não fecha, isso indica que a regra fiscal pode ser flexibilizada logo no seu primeiro ano de pleno funcionamento. Quais são os desafios para o equilíbrio das contas públicas brasileiras? Por que o compromisso fiscal tem importância para outros indicadores da economia, como o dólar? Nessa edição a gente responde essas perguntas e a gente também vai falar sobre os últimos números da inflação brasileira que indicam que os preços voltaram a acelerar. E no último bloco, vamos falar do ritmo de crescimento da economia americana. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Marina Rapa. E hoje é 29 de julho de 2024. Vamos lá? Na última semana, o governo divulgou o relatório bimestral de receitas e despesas primárias do terceiro trimestre. O documento trouxe más notícias para as contas públicas. A projeção de déficit fiscal, que é o cálculo que subtrai receitas de despesas sem considerar o pagamento de juros da dívida, esse saldo negativo mais do que dobrou e foi para 61 bilhões de reais. É importante dizer que dentro desse déficit estimado em 61 bilhões de reais, há despesas como os 27 bilhões de reais distribuídos em auxílio ao Rio Grande do Sul. Esse valor representa uma piora no resultado do governo, mas por ser um valor extraordinário, ele não vai entrar no cálculo oficial da meta fiscal. Agora, para além do que é extraordinário, a gente vai analisar aqui os detalhes da piora do saldo das contas públicas. Primeiro, a expectativa de receita líquida encolheu em 13 bilhões de reais. Houve, por exemplo, revisão para baixo da previsão de arrecadação com a retomada do Voto de Qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, disse que a greve dos servidores no CARF diminuiu o impacto arrecadatório dessa mudança em 2024. Além da receita ter piorado, as despesas projetadas subiram quase 21 bilhões de reais. O orçamento do governo deve seguir o que determina o arcabouço fiscal, que é o conjunto de regras de controle de despesas criado em abril de 2023. O arcabouço tem dois pontos fundamentais, o estabelecimento de uma meta para o resultado primário e o limite de 2,5% para o avanço real dos gastos. A questão é que, diante da trajetória crescente de gastos obrigatórios, como o próprio pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais, essas duas regras estão sob risco. Enquanto o teto para o crescimento total de despesas é de 2,5%, como eu falei agora, alguns gastos de peso relevantes estão avançando bem além desse ritmo. Por exemplo, os pagamentos com Previdência e BPC, que devem subir 4% e 11% respectivamente neste ano. Para compensar esses gastos que estão crescendo de forma acelerada, o governo vai precisar promover cortes na parte discricionária do orçamento. Mas existe um limite para esse enxugamento de despesas, porque é justamente a fatia discricionária que custeia, por exemplo, parte dos ministérios e o próprio funcionamento da máquina pública. A gente até explicou melhor o que é o gasto obrigatório e o que é o gasto discricionário no nosso episódio 111. E bom, para seguir a regra, o governo bloqueou na semana passada 11 bilhões de reais em despesas em 2024, mirando então o limite de gastos imposto pelo arcabouço. Outros quase 4 bilhões de reais foram contingenciados para buscar o cumprimento da banda inferior da meta fiscal que o governo assumiu para 2024. A soma das duas coisas, que chega a 15 bilhões de reais, essa soma ficou abaixo do que esperavam os analistas de mercado. Na nossa visão, o valor total em bloqueio e contingenciamento deveria ser algo em torno de 30 bilhões de reais para garantir que o arcabouço fiscal será cumprido nesse ano. É o dobro do que foi anunciado. Na trajetória atual, a gente acredita que o resultado primário vai ser de um déficit de 0,8% em 2024, valor que está distante do objetivo de déficit zero estipulado pelo governo, mesmo considerando o intervalo de tolerância da banda inferior da meta, que é de 0,25%. E aqui não existe uma saída fácil. Sem perspectiva de melhora nas trajetórias das contas públicas, ou o governo deverá congelar mais despesas, ou os limites do arcabouço poderão ser alterados por lei para permitir alguma flexibilização. A segunda hipótese, a da flexibilização, seria no nosso entendimento um sinal negativo para o compromisso fiscal e ela poderia, inclusive, ter impactos negativos sobre o dólar e sobre os juros longos da dívida pública. Tanto assim que, diante do anúncio do bloqueio e de contingenciamento menores do que o esperado, o câmbio voltou a depreciar. O dólar encerrou a última semana em R$ 5,66, um patamar que retrata a desconfiança dos investidores em relação ao fiscal. E essa desconfiança não se resume só à situação de 2024. O governo ainda não conseguiu aprovar a proposta orçamentária do ano que vem, e o tempo está correndo porque o prazo para isso acontecer é até 31 de agosto. Por enquanto, não se espera uma grande melhora do quadro fiscal em 2025. Ou seja, a gente pode ter mais um ano de despesas crescendo além do desejado, o que fragiliza ainda mais o cumprimento do arcabouço fiscal. O Felipe Salles, economista-chefe aqui do C6 Bank, dá um panorama de como devem ficar as contas públicas no ano que vem e quais soluções estão em pauta para melhorar esse quadro. Vamos ouvi-lo. Marina, na discussão do orçamento do governo de 2025, a gente deve ter mais detalhes de como a equipe econômica pretende cumprir as regras impostas pelo arcabouço. Para que o nosso ouvinte fique na mesma página que a gente, é bom lembrar que não existe uma grande confiança entre os analistas e investidores de que a meta de resultado primário vai ser cumprida também no ano que vem. Ou seja, as despesas podem superar a arrecadação mais uma vez. No ano passado, quando o arcabouço foi apresentado, o governo propôs um superávit de 0,5% do PIB, mas essa meta sofreu uma mudança em abril desse ano. A proposta, agora, é de um déficit zero, um intervalo de tolerância que pode permitir um déficit de até 0,25% do PIB. Quando essa mudança da meta foi anunciada, muita gente chamou atenção para o fato de que o equilíbrio de receitas e despesas públicas foi empurrado para 2026. Mas mesmo uma nova meta menor traz dúvidas. Existe uma grande incerteza em relação à arrecadação do ano que vem, principalmente no ponto que trata da compensação da desoneração da folha de pagamentos, isto é, da redução de impostos de empresas e de municípios. A busca de receitas para cobrir essa renúncia precisaria ser de cerca de 25 bilhões de reais. É bastante coisa. E o problema não se resume às receitas. As despesas devem continuar crescendo em um ritmo acelerado, como está acontecendo agora. A gente não vê, por hora, uma perspectiva de melhora. Mas, Salles, não houve semanas atrás o anúncio de um corte de despesas de quase 26 bilhões de reais? Sim. E esse anúncio foi um sinal muito positivo. Ele foi na direção correta. Se o governo conseguir fazer esse pente fino de 26 bilhões de reais na despesa, a situação do ano que vem deve ser bem melhor. Os detalhes do corte, no entanto, não foram anunciados. Até agora, o que se sabe é que esse pente fino aconteceria justamente na parte da despesa que está subindo de forma acelerada, os benefícios previdenciários e assistenciais. O Leonardo Rolim, que é ex-secretário de Previdência e ex-presidente do INSS, fez um estudo no ano passado para mapear quais áreas da seguridade poderiam ter despesas enxugadas. Foram elencadas dez medidas que poderiam economizar cerca de 18 bilhões de reais. O problema é que algumas dessas medidas dependeriam de mudanças estruturais, inclusive mudanças na legislação. Isso mostra que o pente fino que foi proposto pode demandar um grande esforço do Executivo, talvez até do Congresso. O que eu quero dizer, Marina, em resumo, é que existe um problema a ser resolvido. As despesas públicas estão subindo de forma muito acelerada. E parece evidente agora que para reequilibrar o orçamento vai ser preciso mais do que só aumentar a arrecadação. Bom, o assunto agora é a inflação. O IPCA 15 registrou alta de 0,3% em julho. A prévia da inflação brasileira, divulgada pelo IBGE, veio acima da expectativa dos analistas de mercado. A maior preocupação continua sendo o setor de serviços, cujo desempenho foi puxado pela forte alta no preço das passagens aéreas. Só em julho, as passagens subiram 19%. Em 12 meses, o IPCA 15 acumula alta de 4,4%, um patamar superior ao registrado no mês anterior, quando a variação do índice estava em 4,1%. Ou seja, a inflação voltou à escala de graus. Isso porque, à medida que a deflação dos alimentos que foi vista lá entre junho e outubro do ano passado começa a sair da fotografia do IPCA 15 acumulada em 12 meses, o índice volta então a subir. Além disso, o mercado de trabalho forte e o fim da queda de preços das commodities, que ajudou a reduzir a inflação no primeiro semestre deste ano, essa combinação de todos esses fatores sugere que o IPCA vai continuar em alta no futuro próximo. A gente acredita que a inflação vai encerrar 2024 em 4,7% e terminar 2025 em 5%. Agora a gente fala de Estados Unidos. Por lá, o PIB cresceu 2,8% no segundo trimestre do ano. O resultado, em termos anualizados, veio bem acima das expectativas de analistas de mercado, que estimavam uma alta de 2%. O crescimento da economia americana foi puxado pelo consumo das famílias, que representou a maior parte da variação do PIB. A demanda dos consumidores é resultado do mercado de trabalho aquecido, que mantém os salários americanos crescendo acima da inflação. Além do PIB, foi divulgada também na semana passada a inflação americana medida pelo Índice de Preços de Gastos com Consumo, o índice PCI. Nos 12 meses até junho, o núcleo do PCI, que exclui itens mais voláteis, esse núcleo ficou estacionado em 2,6%, ainda acima da meta de 2%. Então, apesar de os preços não terem voltado para o nível desejado pelo Federal Reserve, a gente acredita que o Banco Central americano deve começar o ciclo de flexibilização dos juros ainda neste ano. A decisão deve ser tomada com base na desaceleração recente dos indicadores de mercado de trabalho e de inflação. A gente acredita que o corte de juros americanos deve acontecer mais perto do fim do ano. Hora da nossa agenda, que nessa semana está bem cheia. Inclusive, os bancos centrais vão estar bastante ativos. Só nessa semana a gente tem três decisões de política monetária. Bom, vamos agora aos dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 30 de julho, sai o PIB do segundo trimestre da zona do euro. A expectativa é que a economia continue com um desempenho modesto em meio à política monetária restritiva para diminuir a inflação por lá. Na quarta-feira, também na zona do euro, vão ser divulgados dados de inflação. A nossa expectativa é que o índice continue desacelerando, aumentando chances de um novo corte de juros na próxima reunião do Banco Central Europeu. Também na quarta-feira à tarde, tem decisão de política monetária nos Estados Unidos. A nossa expectativa é que o FED mantenha a taxa de juros no nível atual, mas prepare terreno para um possível corte de juros à frente. No mesmo dia, o Banco Central aqui do Brasil também divulga a decisão do Comitê de Política Monetária. A gente espera que a Selic permaneça no patamar atual de 10,5%. Seguindo na quarta, e ainda no Brasil, o IBGE publicará a PNAD de junho. A gente projeta que a taxa de desemprego tenha encerrado o trimestre em 6,8%, a menor para o mês de junho desde o início da série. Agora, na quinta-feira, 1º de agosto, é dia do Banco da Inglaterra divulgar a decisão de política monetária. A expectativa é que a autoridade mantenha os juros no patamar atual, que é de 5,25%, esperando por mais evidências de esfriamento da inflação. Na sexta-feira, saem os dados do relatório de emprego dos Estados Unidos. A gente acredita que o payroll de julho continuará mostrando o mercado de trabalho desaquecendo lentamente em território americano. E agora sim, para fechar a semana, o IBGE divulgará a produção industrial mensal brasileira de junho. A gente projeta um crescimento positivo no mês, tanto na indústria extrativa quanto na indústria de transformação. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você está ouvindo esse episódio e quer compartilhar com a gente o que achou, é só escrever na caixa de perguntas, que fica logo abaixo da descrição do episódio, no Spotify ou ali no campo de comentários do YouTube. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Elisir Jacobi e o Felipe Mec. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andréa. A gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais com a Marinha Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o MacReview na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!